mostrar pra vocês o que é o enxame quando ele tá entrando mel de laranjeira pra você ver e dá pra conhecer quando o mel realmente é de flor de laranjeira a qualidade desse favo, a cor desse favo lacrando de mel o cheiro é praticamente o perfume da flor da laranjeira esse enxame aqui é completar os quadros dele com os quadros de ninho com cera e já colocar a melgueira em cima ó esse aqui tá lacrado de mel esse aqui já vou tirar pra lacrado de mel mel de cipó uva e laranjeira tá próximo do pomado de laranja tá lacrado de mel esse favo aqui ó já tem mel mas sem cria essas crias aqui eu não mexo olha lá do estouro que tem esse enxame é produção graças a deus nós enxamos que o incêndio não pegou fogo é lamentável pelos outros que eu perdi mas esses aqui vou completar com quadro de ninho já inseriu uma melgueira por ser espichado em cima tá produzir é isso aí se gostou do vídeo dá aquele like se inscreve e compartilha tchau tchau